No Iraque, mais de 20 milhões de eleitores escolhem hoje um novo parlamento nas primeiras eleições legislativas desde a saída das tropas norte-americanas do país, abalado por atentados diários e ameaçado por uma nova guerra confissional. Candidato a um terceiro mandato, o primeiro-ministro chiíta Nouriel Maliki é dado como favorito, apesar das críticas e da cólera dos iraquianos, cansados do desemprego, da corrupção, da falta de serviços públicos básicos e da paralisia das instituições devido à crise política e à insegurança. Aqui no distrito de Dura há terrorismo, bombardeamentos e ataques governamentais e não governamentais. Precisamos, por isso, de uma mudança. Esperamos que os candidatos nos protejam dos extremistas para vivermos em paz. Nos últimos oito anos não houve melhorias, pelo contrário, fomos de mal para pior. A campanha eleitoral foi marcada por vários ataques sangrentos contra assembleias de voto ou comícios. A violência no país já causou cerca de 3 mil mortos desde o início do ano.